Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal. Puxa a vinheta! Então, meus amores, hoje é uma trollagem que eu vou fazer com uma Andresa. Fazer uma trollagem com ela bem simplesinha. Vou dizer que eu quero que eu tô com outra pessoa e quero botar ela aqui dentro de casa. Com ela, junto e humorar pra morar todas as três juntas, né? Vamos ver se ela vai gostar dessa proposta, né? Você já pensou, você que gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, deixa muito like, porque eu vou apanhar, assim, no mínimo eu apanho. No mínimo eu apanho com essa peça, né? Foi isso pra lá pra cima, foi fazer isso aí, que diabo foi pra lá pra cima. Quando ela chegar, eu vou dar uma instalada ali no celular, deixar aqui. Gente, eu vou dizer a ela que eu quero outra aqui em casa, que eu não quero saber dela, que ela tá ficando feia. Vou inventar bem muita coisa, como ela dizer que eu não quero ela. Ou ela fica comigo e a outra, ou se não ela vaza daqui, né? Vamos ver se isso vai dar em alguma coisa. Partiu pro vídeo. Droga, gente! De madrugada, eu olho lá fora... Meu doguinho, eu tenho um doguinho, o nome dele é Dogson, Dogson, Dogson... Peraí, meu irmão, sai. Dois mil anos depois... Tô correndo em casa. E eu não faço serviço dentro dessa casa, não é? Eu não faço serviço não. Eu acho que eu faço isso quando sabe. Tá, e tu? Que não faz nem de vez em quando. Eu faço serviço, não é? Tá, dois mil anos depois. Não faz nada. Não se preocupe, não. Só o tipo de morrer, você vai acabar. Vai. É isso que vai todo dia? Não, vai acabar porque eu tenho um plano na minha cabeça aqui e vai dar certo. Tô planejando alguma coisa aí e vai dar certo, não certinho. Tá dizendo? Não vai dizendo nada. Já tá tudo combinado aí. Depois eu vou escutar um negócio assim. Dizem que eu sou muito complicado. Não sei se tu vai gostar, não tem ideia. A gente tá vivendo uma situação meio complicada, viu? Falando sério mesmo. Mano, ela tá com o primeiro seguidor já, viu? Quem? Mano. Graças a Deus. Olha, é uma situação muito complicada a gente tá vivendo. Eu vou falar pra tua, ela tá sério. A gente não... Como é assim, não? Para. Nem furufar, a gente furufa mais. O que você não quer? Eu acho que é o mesmo, não. Eu tô com a ideia aqui na cabeça e eu vou querer furufar com tu. Não tá entendendo. Só porque você não quer. Não, porque vai só. Tá ligado? A gente abriou essa casa, a gente batalhou, né? A gente tudinho, junta, tudinho. Mas agora tá em hora de... De ver se arrumou tua pessoa pra morrer mais gente, né? Ver se dá certo, alguma coisa assim. Porque a situação tá... Arrumpa cachorro aí, tudo de cachorro. Cachorro? Eu tô falando outra negra pra morar, outra... Tá rindo? Ih, meu Deus do céu. Eu quero arrumar outra negra. Amor, não é porque arrumar. Eu já tenho, hein? Eu quero arrumar aqui pra casa. Tu te vim, né? Já tenho. Ué, para, por favor. Por que para? Amor, não comece não. Ah, tudo aqueles dias... Oxe, o dia que é que tem? Tudo aqueles dias... Olha aqui a burra. Você não vem, eu quero rever. Não vem o fritão, não vem, não. Eu tô falando sério. Não tô com brincadeira com você, não. Eu também não tô com brincadeira, não. Entenda que eu não quero mais você. Ah, sim, eu quero você. Por uma parte eu te quero. Vai só na cabeça. Ah, eu tenho outra pessoa. Ah, sim, né? Não tem uma ideia de que eu quero trazer ela pra cá, pra morar aqui. A casa é só sua, meu bem. Não, justamente. Isso que eu tô conversando. A casa é só sua, meu bem. Não, eu quero conversar por causa disso, não. Entendeu? Dá uma certinha, gente. Vai, tinta. Ela doia, ela se importa. Se importa, não. Tu tem o quê? Tu tem o quê? O que, Joel? Queijo não. Tu tem o quê? Vou trazer pra morar aqui dentro de casa. e vai ser uma mulher. Você tá jogada, primeira vez. Tu me disse assim que acontece. Se tu tiver alguém. O que é um negócio mais diferente? Primeiramente, se você tiver alguém, você se dançou assim com ela, que eu vou ficar com você. Não sei o que eu achar. O garoto, tu quer que eu seja o quê? Apoi, sai tudo. Tu acha que eu sou amante? Apoi, sai tudo. De mulher você amante? De mulher você amante? Não, vai ser aquém. Tem a mulher e tem a filha. Pronto, vai ser aquém. Pronto, sai tudo. Eu tô bobe. E tu pega lá o quê? Eu tô bobe. Tu acha que tu vai viver como assim? Viver. Então o que ele dá assim? Oxe, tem mais menino? Oh, a pessoa só vê uma mulher só olhando a cara da mulher direto. Só uma cara, só uma cara. Só um furo, faz só com a mulher. Só olhando pra tua cara direto. Inovação. A mulher nova aqui, ó. Pra inovar a casa, dar um grau, tudinho. Ah, é? Apoi, tu traga outra. Pronto. Pronto, agora primeiro vem a minha. Não. Primeiro vem a sua. Se tu quer trazer uma mulher pra te poder ficar, então vou trazer também, meu bem. Apoi, pronto. Vai ser, vai que suba. Vai que suba. Apoi, pronto. Ó. Vai, pronto. Porque eu nunca vi uma coisa dessa. Por quê? A pessoa tiver uma mulher querendo trazer outra. Ou um aqui pra gente casa. Um aqui pra gente casa. O que que é? Você tá engajando a minha de família. Minha de família aceitando tu com outra. Que tipo de mulher é essa? Que que tem? Você tem um relacionamento agora que é três pessoas. Eu quero fazer esse relacionamento com a gente. Por quê? É ela. Você tá indicando a minha cara, porque é logo tu. Eu sempre me pergunto. Essa mulher é muito bonita, irmão. Eu vou dar uma foto aqui. Pare. Eu tô com brigadeiro você não, viu? Você pare. Você pode tirar uma com a minha cara. Rapaz, tu chutou. Tu acha que eu tô com brigadeiro com a tua cara? Tu acha? Tu tá arriscando de trouxa? É doida. Tu tá falando coisa da minha cara? Desça hipócrita, menina. Deixa. Você não vê não, viu? Você não vê não. Eu vou botar assim, outra aqui dentro de casa. A gente, eu quero o celular com a tua cara. Como é que eu vou celular em fone maior na minha cara? Eu quero o celular com a tua cara. Tu vai dar essa aí. Tu conhece que não era mais um cão desse. Tu já era, irmão. Pare. Tá estressada? Pare. Não tô com a minha cara não, viu? Como é que eu tô com a tua cara, eu quero? Tu tá rindo, eu tenho que dar a burgura. Fica quietinha que é melhor que tu faz. Tu já era, tu perdeu. Azeca? Por que tu não azeca? Que que tem? Dá assim. Não tô com brincadeira não. Um que é que custa trazer uma novinha pra tu pra casa? Uma novinha? Tu não acha que vai? Um bagar feito tudo, cidadão, tem que ter em casa, vai dar uma novinha pra fora. Tem nada não, a gente também. Tu quer a burgura pra mim? Vai te ajudar. Procura o teu lugar. Vai te ajudar lá. Procura o teu lugar. Vai te ajudar. Vê a tua idade se achar gostazona. Tem que ter idade agora. Tu mesmo tem que idade não é pra comer. Mas pra vocês se achar, é. Eu não me acho só. Eu sou gostosa, meu amor. É porra nenhuma. Se eu gostar, eu sou delícia. É. Eu vejo. Eu vejo a delícia. Eu vejo a delícia que tu é. Eu vejo. Quando tu tá lá pegada, tu não é da lá. Você quer a maravilha? Eu tô vendo ultimamente a delícia que tu é. Pra quem é ser a gostazona. Eu quero ir pra mim. Mas, 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 o que? Eu vou-se embora. Eu vou-se embora. Vou-se dar esse gosto. Por que não? Vim? Vou-se dar pra trazer o pingo aqui pra casa. Olha o povo ali com você mesmo. Valeu meus povos. Se não tô nem aí. Para, tá? Para, tá? Para, tá? Não tô nem aí. Não tô nem aí. Não tô nova. Que que nem uma bestada. Tá brincando com o cara disso? E eu sou velha? A gente tá pegando. E eu sou velha? Tá ligado? Eu tô 20 anos ainda assim. Então. Tu deixa ter o quê? Eu já tô na... Eu já tô com uma rota. Já tô com quase 40 minhas peças. Eu tenho que aproveitar agora. Tu ainda tem muito tempo pra aproveitar. Eu não tenho mais. Eu com duas, três dentro de casa. Vai ficar maravilhoso. Hein? Oh, meu Deus. Oh, mulher gostosa pra ter três mulher. Mais um bagaço desse que se acha. Eu não me acho, eu sou. Tu é o quê? Da baquitela, menina. Na terra. Da baquitela que tu morre de cima. Tu tá vegetando aqui na terra. Por que tu tem ciúme de mim? Hein? Eu tô com ciúme de tu? Ah, não? Eu tô com ciúme de tu? Nojenta, tô? Nojenta, não. Eu tô com ciúme de tu não, nojenta. Cê é boza. Ah, bota, bota de bocha. Ah, mulher. Dizem que vai trazer. Trai. Trai. Eu tô com fogo de tudo. Coelho e cático. Só tem os cachorriuados aqui. O resto eu boto tudo. Bora botar fogo de tudo por quê? Pra tu ficar com quem? Tá com diabo de tudo. Eu quebro tudo. Eu tô com fogo de tudo. A minha roda não vai pra minha roda, foi. Ah, meu amor. Ah, é uma roda. Você tem que ter três, ó. Três pequenos. Eu tenho um e me garanto, filha. Agora vem, traga aqui pra quem tem de casa pra ter uma roda com a zúmeira. Eu vou prazer com a zúmeira. Só tem boca, menina. Só tem boca. Vai ver? Tu sempre precisa ter essa em boca. Só tem a bocuda, tu. Vou botar a bota pra frango, pra buscar ela. Eu vou botar ela em duas caras. Já trouxe o bota. Tu quer botar? Que eu trago ela, mas nem duvida. Olha, vem cá, tu, o que tu gastou, você é garoto e doido, tu se manda. Tu arriba. E é? Oxe, é, como é que... Olha, agora eu quero... Vai botar o dono. Vem, quem? Tu viu? Eu não, triplo. Triplo? A porra da... Três não é, tu gastou só um braço a corte, amém. Vê, faz a cuda. Três não é uma porra. Tô te dando demais. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Rejoeja a raça de Manteleu, se faz, vai, vai, vai. Ah, meu Deus do céu, que se desmantelei. Falou um bagaço que não tem nem culpa, só trouxe um sinal. Sinal não. Um bagaço que veio de tu, um gogó de... um gogó de sola dos infernos. Pra que isso? Que barra é essa? Eu não sei pra que isso. Se tu não gosta de mim, se tu de gogó de sola, de que eu tô bom, o véio acabado, hoje mesmo tu tava vendo minha foto, mano, tu era tão bonitinha, agora tu tá num bagaço. Isso é coisa que se liga pra própria mulher que tá morando? Isso é coisa que se liga? Então, meu amor, deixa o bagaço pras outras, as outras querem o bagaço. Primeiramente, se você quer ficar com outra mulher, separe de mim. Não, eu fico com as duas. Eu não sou capaz de que ninguém... Eu fico com as duas e você vai trabalhar, fazer, editar, vir tudo, botar no canal, tudo e vai frustrar aí, ó. Minha nossa, que moleque gostosa pra eu tá morrendo. Ah, foi pronto. Ô, moleque gostosa da pôr pra você entrar com outra, viu? Que que tem, rapaz? Tu não quer eu. Oxe, delícia, tu é uma delícia. Deixa mais outra, meu amor. Meu Deus do céu. Se tu quer separar, separa agora. Não separar, eu falei alguma parte. Se separar agora, filha. Não vou ver que nem uma, fala isso agora. Eu vou tá morrendo por tu, vi. Eu vou... Escuta, fala. Eu vou por ninguém. Você aí, eu tô olhando o quê, também? Ah, uma porra. Ih, me diz. Eu não vou por ninguém não, filha. Você aí nunca viu uma discussão de casal, não foi? Quem é? Quem é? Vai lá, né? Vai, sabe, você é bota que colheu na vida da do soco. É tu aí, gritando que não é galinha. Verdade, eu não tô nojinha da cebosa. Eu tô gritando. Não é, bicha, como que não ajuda essa bola? Eu tô gritando. Eu tô gritando. Tu me respeita, tu me respeita. Tu fala que eu tô... Isso tudo. Eu já tô dizendo na tudo. Tu fala, mas tô brincadeira. Essa cachorra não tô brincadeira, não, vou. Eu tô dizendo que vou botar outra menina aqui em casa, dela passando sua mão, e tu não gostava mais se for a outra. Eu troco por outra. Ih? Tu fala essa voz? Ih, o Ana, vai falar o lado. Eu tenho vontade de falar o lado, rapaz. Eu vou falar. Não vai procurar o que fazer. Vai procurar o que fazer. É o Adre? É eu. Não vai fazer nada, amor. Moral, não lhe dá assim. Morro, chupinha. Morro. Xiii, não. Tá com como for mesmo. É o boi. É o seu boi. Posso ir? Posso ficar com o teu dedo da minha cara, amor. Você bate embaixo da minha cara, amor. Você não bate em mim não, com o seu dedo burro, e tu pôs o meu posto no percoço. Venha. Você fica com o teu dedo da minha cara. Bota o dedo da sua cara, que você abra... Obrigada, você botou a oração, o dedo. Fique quietinha. Fique quietinha. É, 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 é. Suba, porra. Vai. Ai, meu braço. Sai, droguinha. Vai, droguinha. Vai, droguinha. Sai. Tira a minha cara. Tira o dedo da minha cara. Tira o dedo da minha cara. E se eu pegar aqui para ela, fica uma égua. Defende, mô. Defende, mô. Ah, porra. Defende, mãe. Sai, sai da minha frente. Sai, 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 sai. Vai, sai da minha frente. Olha, pô, tu pode me dar 40 mil e os cachorros eu levo. Vai, papai, senta ela. Eu não dou nenhum cachorro. Eu vou levar um cachorro. Eu vou levar um cacete, bravo. Ai, eu vou ser corna, hein? Eu vou levar calceta. É, é. Mas você vai aprender a ser bandido. Uhum. Tá dizendo, hein? É, cada uma cabeça. Com essa velha porra. Brincadeira? Que brincadeira? Tá me achando por causa do que tem falhaça, que eu tava brincando com tu? Pai, eu machucou eu, tá entendendo? Aí tudo, é fim de ela. Que é bandido que nem ela também. Né? Bandido. Tu é bandido também. Ih, na moral, não. Você fica ali. Para de frescura, vi. Para de frescura, não quero brincar. Sai, sai, sai. Deixa eu falar com você. Tu fica me abusando, né? Você para com isso. Eu vou ter um problema. Ah, mas fique quietinha. Fique quietinha. Sai. Ai, que dor. Fique quietinha. Vai pra mim. Você que você vai pra mim. Você tá rindo, eu tô brigando. Fique quietinha. Ô, eu vou desampar a dor. Deixa eu desampar a dor. Para, vai pra lá. Um chimintero. Você tem nem 10 bolinhas abusadas, senhor. Ei. Sapo. Você não acorda comigo. Tô maluco. Por quê? Porque eu tô chiquitada do cara. Tu derve o tudo. Que tu tá aí. Arranca a minha cara. Tô maluco. Tô maluco. Me mata. Tô maluco na sua cara. Você tá dando e volta, Alô. Tô maluco. Tô maluco na sua cara. Tô maluco. Tô maluco. Tô maluco. Tô maluco. Vai que uma porra! Essa porra! A pessoa quer fazer uma trollagem com ela, ela vem com onda! Por que não? Vou fazer trollagem com tu, porra! Toma a dor no cu do caralho! Aí vai ficar lá da costela! Dentro do exagero! Dentro do exagero aqui não tem coisa não! Dentro do exagero! Vem que eu nem peguei! É pra tentar tudo com tua cara! Isso é uma trollagem nojenta! Ai! Coisa boa! Pois o resto dos meus ossos mexeram! Talvez não é seu! O problema é meu o quê? Show! Então, gente, como vocês viram, não deu muito certo! Né? Eu levei logo uma napada aqui! Eu acho que bateu... Quando ela empurrou eu acho que... Coisa meus ossos aqui! Mas eu tô bem! Sei que... Ah, eu tô brincando na trollagem, rapaz! Eu sabia que tu tá brincando porque tu não é doida! Tu deres de... Os três dias que tu tá... Porque ela tava retando ela no começo, gente! Pra ver se pegava no outro lado! Você tá exagerando aqui do anão, vi! Do anão o quê? Do anão, vi! Foi o jeito que eu fui! Depois você olha pra você ver se eu tô mentindo! Então dá um tchau aqui pro teu canal, vai! Foi na hora que eu fui! Eu coisei ali de mau jeito ali, ó! Vá! Dá um tchau pro canal! Dá um tchau! Pegou, caiu! Já era, chorou! Se lascou-se! Se lascou-se! Se lascou-se! Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aí! Se inscreve no canal quem não é inscrito! E a bichinha caiu, né? Eu só tive que pegar o doguinho, gente! O doguinho e o bichinho ficam brincando pra lá e pra cá! Mas eu não tinha como... Né? Eu tinha que ser atriz nessa hora! Não é doguinho? O príncipe de irmã ficou a defender, não foi? E eu dou ração! Dó de comer tudo! Ela vai defender quem? Ela! Vai defender a boa vida! Eu tô certa? Não, mamãe! Só é mamãe! Então é isso, gente! Tchau! Até a próxima! Até a próxima!